NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada vamos lá fazer essa simulação entre Chile e Brasil Lembrando aí que eu sempre faço né competições importantes Sempre aqui no modo estrela em 5 minutos Desse jeito aqui como sempre vem Agora sim com o Chile Beleza gurizada vamos com o Chile Por que o Chile? Porque eu gosto de jogar sempre com seleção mais fraca E como eu não curto muito jogar com seleção brasileira Já é mais uma desculpa aí para eu jogar com um time diferente Então vai aí com o Chile Vou botar aqui o cara que não beleza Não é o caralho Beleza gurizada já arrumei o time aqui Então vamos lá Brasil e Chile pelas eliminatórias sul-americanas Vamos lá Vamos lá então gurizada é Chile e Brasil Começando a gente aqui com o Chile e Vargas Os arangues Vidal Vidal com a bola Já começou driblando ali Brincando Vidal Sanches Sanches lançou para o arangues Olha ali quase quase sobrou a bola Olha lá Chile já começou pressionando Chile já começou pressionando Vamos lá vamos mostrar aqui O porquê de sermos campeão Olha lá Sermos não é ele ser Olha ali bateu Vargas Meu Deus Quase um golaço Vargas num foguetaço de fora da área Vargas bateu de novo Defendeu Jefferson Uma defesaça do goleiro Jefferson Vidal cobrou com curva Que efeito Olha lá para o Vargas quase Vai sobrar para o mago Valdívia Olha o Valdívia já driblou ali Olha o Valdívia Olha o Valdívia brincando Cruzou para o Vargas Sobrou para o arangues Não sobrou não Sobrou para o Gonzalez Vai Gonzalez com a bola Vai Gonzalez Pedalou Driblou Gonzalez Olha o Gonzalez está brincando com a zaga Sobrou no Vidal Vidal Olha o Vidal Meu Deus Vidal Olha ali Vidal Vidal Cortou para um lado Cortou para o outro Meu Deus Vidal Brincou com a zaga Mas não conseguiu concluir Vou pegar essa bola Primeiro ataque do Brasil Olha o Brasil chegando Tira essa bola daí Tirou Arangues Pra detária Valdívia Vai lá em cima Lá para o Vidal Lá para o Vidal Ah que raiva Vamos lá Vamos lá Não está morto quem peleia Vamos lá Chile Termina o primeiro tempo 1 a 0 Brasil Posta de bola é nossa A gente jogou melhor E o Griseta se chutaram uma vez no gol E fizeram Então a gente não pode deixar eles finalizados Orelhiana Lançou lá para o Sanches Olha lá por cima do goleiro Golaço Gol Do Chile Alexis Sanches Um golaço Lançamento do Orelhiana E o Sanches foi no cálculo cerneiro Lá no fundo do gol Ele tocou essa bola Brasil 1 Chile Também um Valdívia O Mago Valdívia Olha o Valdívia Valdívia minha gente É o Valdívia Ah Valdívia Quase Me dá Meu Deus que passe foi esse Sanches Lá e cê para o Orelhiana Tocou para o Arangues Tirou a zaga em cima do lance Eu não acredito Vamos lá Sanches para cobrar Nem evite o chester Me dá o de cabeça Ah não acaba Não acaba Não terminou o jogo Temos mais um lance aí Temos mais um lance O Sanches Valdívia Dias Ah vai terminar O jogo Termina o jogo Chile 1 Brasil também 1 Então é isso aí gurizada O vídeo muito rápido O vídeo muito curto O vídeo só vai fazer a simulação da partida Que vai estar acontecendo hoje aí Entre Brasil e Chile Então comentem aí Deixem o like de vocês Favoritem Para ajudar e compartilhar o vídeo Beleza gurizada Nos vemos no próximo vídeo Obrigado então E Falou Tchau 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 Tchau